É... É bom isso? O que que? É sua vida! Eu faço aquela coisa, né? Valeu! O que é que faz a rapida? O que vai fazer? Desculpe! Eu quero agradecer o seu lado, seu professor! Obrigado. Ai, ei, cabuxa! Cadê o câmpuma do SESC? Cadê o cântuma do SESC? Já ficou pior Mas cadê o cara do Sesc? Acho que foi essa receita Ô meu, pelo amor de Deus Demora Obrigado O que é isso? 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 O que é isso?